Parece que eu já vivi o que eu vivo É porque tava escrito, é porque tava escrito por Deus Eu fui em busca do meu sonho, sem compromisso Do nada meu destino, estava atrasada, fudeu, maldiá São sete anos batucando a mentida, bandida E a mente daquele gimete pequena, sem simpatia Conquistei no meu semelhado e ninguém é a culpa não é minha Não vende meu caráter por nota de cem Não vende meu caráter por nota de cem